Boa tarde, galera! Boa tarde! Você que tá ligadinho no Portal Litoral Norte, olha onde eu estou! Que gostoso! Tá nublado? Mas não tem problema, porque está a 32 graus de sensatão térmica. Olha quem tá comigo! E 28 de temperatura. Sejam muito bem-vindos ao Portal Litoral Norte. Eu, Regiane de Camargo e... E eu, galera, Cristian Salles, aqui no Portal Litoral Norte, junto com vocês, trazendo mais um conteúdo e mais uma oportunidade pra você que tá ligadinho conosco. Olha onde nós estamos e curtindo aqui no Bar... Ó, aqui, olha que Bar Pérez é top, né, Rê? Olha só, estamos tomando o nosso açaí e ainda comendo uma porção de tilápia. Elogiado no canal, no Ao Vivo, na Guia Ao Vivo, no último conteúdo que nós fizemos aqui e resolvemos vir experimentar. Tô certo, Rê? Foi pedido, hein? Então foi pedido aí por um inscrito. Vai um beijão pra você. Que, ó, que Bar Pérez. Pedimos essa porção de tilápia. Falou que essa porção era top demais, né? Então a gente veio aqui conferir pra ver se realmente é top, galera. Realmente é bem sequinha. A gente indica que tem uma qualidade excelente. Pode vir pra cá que a qualidade é garantida e não da piriri, hein? E aqui você ganha um drink. Anota o nosso WhatsApp. 12-99-139-1915. Pra você ganhar um drink, a gente vai mudar as regrinhas aí pra você. Vai estar na descrição aqui, mas lembrando, você vindo com 10 pessoas pra cá, consumindo qualquer porção, você já ganha esse drink, mas tem que receber o nosso voucher. Então já solicite agora o telefone 12-99-139-1915. Praia do Lázaro, galera, a quiosque Bar Pérez. Um dos melhores quiosques daqui. E uma das melhores praias também. Uma praia que é fantástica você aqui, galera. Não passa sufoco. Por quê? É uma praia que não tem onda. Tem hoje aquela marolinha com a mudança de tempo, né? Mas aqui geralmente é uma praia, mas mesmo com a marolinha, galera. Vamos mostrar aqui, ó. Passou a marolinha, é um tapete. Olha só, olha a lancha. Olha os barcos, eles não se mexem. Por quê? É tranquilidade garantida, galera. Lógico, em dias de ressaca, de temperaturas adversas, pode ter mudanças. Mas a Praia do Lázaro realmente é diferente. E ainda mais, galera. Você vindo pra cá, se hospedando em uma das melhores casas aqui de Ubatuba, Praia do Lázaro, você ganha um passeio de lancha. Rê, por que eu falo que é uma das melhores? Porque o Airbnb premiou a casa do Lázaro. Fala aí, Rê. Como a sétima casa das dez melhores casas. Meu, foram votados somente dez. E a casa do Lázaro foi uma das mais votadas. Diga lá, Rê. Exatamente, galera. Porque realmente a casa é top. A gente indica só coisas legais aqui, de qualidade. E pessoas que têm credibilidade, né? Profissionais de companhia. Profissionais, né? Empresas também. Então pode acreditar, porque a gente coloca nos nossos rostos aqui a prova disso, hein? Então se você tá pensando em vir pra cá, já fica a dica aí. Você pode vir pra cá ainda mais. 250 metros dessa praia. A casa tem piscina, área gourmet, três suítes. E ainda... Que isso, galera. Duas vagas de viragem. Vem pra cá. Fica num quiosque Bar Pérez. Ganha uma porção. Anda de lancha. Que que é isso? O que que você quer mais? Ganha uma porção de lancha. Ganha um brinque. E você tem a possibilidade também de ganhar uma hospedagem no final de semana. Somente indicar doze pessoas. Dez reservas. Que isso, errei. Dez reservas. E vem pra cá, galera. Que você curtindo. Não é sorteio. Experimentando. E ainda indicando. Você vai trazer a sua família novamente. Sem pagar a sua hospedagem. E tem mais. Ainda um jantar numa das melhores pizzarias aqui de Ubatuba. Você vai lá na Rua Guarani. E nós vamos pagar pra você. Mas tudo isso é para o assinante de contrato. Não é pra todos, né, Rê? Exatamente. É só pro assinante, hein, galera. Porque não dá pra bancar todo mundo, né? Top demais. A gente bem que queria. E agora eu e a Rê, nós vamos curtir um pouco. Mais tarde tem mais. Se você não tá ligado no canal. Tem muito conteúdo aí, galera. Você pode visitar as nossas guias. Como ao vivo, shorts. E vai ter novidades daqui pra frente, galera. Tem mais parceria chegando. Então, fica ligadinho. Que cada parceria a gente favorece você. Que tá ligado no nosso canal. E os nossos inscritos. Falando em inscritos, galera. Nós estamos chegando em 10 mil inscritos. E você, galera? Gratidão a vocês. Meu Deus do céu. A gente só tem a agradecer, né? Top demais. E mais de 2 milhões. Gratidão. 2 milhões e 800 mil visualizações. Galera, é muita coisa, hein? E a gente não tava esperando tudo isso. Por isso que a gente tem gratidão no nosso coração. Muito obrigado. Graças a Deus nós estamos chegando aqui. E tem muito mais por aí. Tem novidade. Vai ter conteúdos diferenciados. Fica ligado aí. Se inscreva. Já chega com aquele joinha. E se possível, galera. Você pode ainda contribuir. Jogando no grupo da família. Porque eu tenho certeza que muita gente quer conhecer. Esse espaço que muita gente não conhece. É. Praia do Lázaro tem uma ótima infraestrutura. Quiosques pela sua orla. Tem rio que deságua no mar. Sua vizinha é Dominga Dias. E Praia da Sununga. Ganhou combo, Rê. Quem vem pra cá. É um combo. Três praias juntos. É um paraíso, pessoal. Uma tuba rodeada pela Mata Atlântica. E a casa do Lázaro fica a apenas 250 metros desse paraíso. Muito bom, galera. É isso aí. Muito obrigado você que tá aí ligadinho conosco. Muito obrigado você que sempre contribuiu. E tem mais, galera. Você vindo pra cá, você pode contar também com acomodações lá na Praia da Maranduba. Porque agora tem um apartamento que chegou pra nós. E nós somos anfitriões. Fala, Rê. O apartamento não é top também? O apartamento é top. Tem piscina. São dois dormitórios. E tem piscina no prédio. Top demais. Mas o apartamento é uma gracinha. Top. Se você não conhece, tá passando aqui. Apertinho da praia. Já tá passando um pouquinho dele aqui. Mas você pode entrar em contato conosco. E nós estamos preparados pra fazer a sua reserva. Muito obrigado a todos que ficaram ligadinhos. E no final desse conteúdo tem mais detalhes sobre a indicação na Casa do Lázaro. Indicou 10. Ou seja, sai ganhando. Beijo no coração de vocês. E olha como que tá a Praia do Lázaro, galera. Está incrível. E outra, nós vamos aqui daqui a pouco. Saindo daqui, nós estamos indo fazer um conteúdo lá na Praia Grande. Então não perde não. O canal está te esperando. Beijo no coração. Deus abençoe a todos e até mais. Tchau, gente. Até mais. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.